Se eu contar o que aconteceu, vão pensar que eu garganteio Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho Tem dia que é da caixa, mas tem o do caixador Atirei na capivara, a lebre também tombou Tinha uma oncha no galho, do chusto que ela levou Caiu em cima da ancha, que a ancha se esborrachou Vinha um viado correndo, viu a oncha e desmaiou Fui e erguei a mão pra cima, pra agradecer ao senhor Peguei dois pato ferido, do chombo que esparramou Se eu contar o que aconteceu, vão pensar que eu garganteio Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho Eu tinha um cachorro preto, por nome de ventania Tudo que eu jogava longe, o meu cachorro trazia Foi falar pro meu compadre, ouve o cachorro fazia Não acreditando muito, foi lá em casa um certo dia Atirou uma braja cheia, lá de longe eu assistia O cachorro ergueu a perna, fez alguma simpatia Sei dizer que trouxe a braja, diz pois que já estava fria Se eu contar o que aconteceu, vão pensar que eu garganteio Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho Se eu contar o que aconteceu, vão pensar que eu garganteio Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho Se eu contar o que aconteceu, vão pensar que eu garganteio Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho Mas quando eu falo a verdade, eu não fico nem vermelho